Hoje é dia 3 de dezembro e tudo que acontecer daqui pra frente tá registrado. Oi pra você que tá assistindo esse vídeo! Basicamente, hoje a gente vai explorar as passagens secretas da obra abandonada. Como vocês já sabem, a gente já entrou nessa obra abandonada uma vez nesse vídeo aqui. E nesse mesmo vídeo, a gente encontrou algumas passagens secretas. E hoje é o dia de entrar nelas. É por isso que eu tô gravando esse vídeo de dia! Porque de noite eu não ia ter coragem de fazer, gente. O link pra você ver esse vídeo aqui, que é a parte 1, tá na descrição desse vídeo aqui. Caso você ainda não tenha visto, porque o YouTube tá com probleminhas e às vezes ele não entrega os vídeos novos pra vocês. E hoje eu preciso muito do apoio de todo mundo que me assiste. Porque eu tenho certeza que a gente não vai conseguir explorar toda a obra abandonada. Porque eram muitas passagens secretas. E eu só volto lá se esse vídeo aqui tiver muito apoio de vocês. Com certeza a gente vai encontrar coisas sobrenaturais lá. Não quero ir mais não. Mas eu vou ter coragem e eu vou por vocês. E o Gasparzinho que mora lá não vai me assustar. Ai, que... Então, pra eu voltar lá na obra abandonada, eu preciso muito da equipe Like, deixando o like nesse vídeo aqui. Por favor, equipe Like, não me abandonem. Eu conto com vocês com muito like nesse vídeo aqui. E se você é novo aqui no meu canal, se inscreve também agora. Pede pro seu papai e pra sua mãe se inscreverem aqui no meu canal. Porque só sendo um inscrito fiel, você não vai perder os próximos vídeos que vão acontecer dessa série da obra abandonada. Beleza? E agora chegou o momento de eu me arrumar. Luiz, já tá preparado? Tô, sim. O Luiz vai lá comigo. Eu vou me arrumar agora pra a gente poder ir pra obra abandonada. O que que você está fazendo, Luiz? Eu tô aqui filmando. Tu quer me fumar, tomar banho? Sai daqui, ô maluco. Vaza! Gente, tamo quase chegando na obra abandonada. E eu tô muito curioso pra ver quais são os mistérios que tem dentro dela. Com certeza vai ter muito enigma pra gente desvendar. E também, talvez, a gente conheça o Gasparzinho, Luiz. Pessoalmente, assim, frente a frente. Gente, tá preparado pra conhecer o Gasparzinho? Ah, só se ele for camarada. Ele tem que ser nosso amigo, gente. Vamos torcer pro Gasparzinho ser nosso amigo e ser um fantasminha do bem, né? E com certeza vocês estão perguntando por que que eu tô de boné pra frente, né? A culpa é dele, olha, do Rufus. Isso daqui é o meu massageador de cabeça, tá vendo? Que eu uso pra dirigir e o nome dele é Rufus. Só que aí o Rufus não deixa eu usar o boné pra trás, ó. Ele fica tirando o meu boné, tá vendo? Rufus, deixa eu usar o boné! Muito bem, gente, acabamos de chegar aqui na obra abandonada. Já tem uma passagem secreta ali. Olha aquele buraco que tem ali. Filma ali, Luiz. Olha aquilo. E agora sim é o momento de explorar toda essa obra abandonada. Luiz, que isso? Eu acho que veio da porta. Da porta? Ai, meu Deus. Meu Deus, mais um... Peraí, tem um tênis ali. É alguém? É alguém trolando. Será que é tua mãe? Com certeza é alguém trolando. Ai, meu Deus. Um, dois, três... Peraí. Peraí, pega uma pedra, isso. Pega a vassoura, pega a vassoura. Não, vou pegar esse martelo aqui. Bate agora que eu quero ver! O que é isso? O que você tá fazendo aqui? Você combinou comigo. Falou oito horas da manhã, eu tô aqui. Tu lembra de ter combinado com o Rony? Não lembro. Caraca, a gente esqueceu do Rony, Luiz. Brincadeira. Vem. Mas não precisava bater com tanta força. Eu tô aqui fora há um tempão, achando que vocês não estavam, porque eu escutei com a voz aqui dentro. É uma agente do coração que quebrou até a porta. Pelo amor de Deus, podia ter mandado aqui, ó, uma mensagem. Hoje existe o WhatsApp, Rony. WhatsApp? Sem sinal. É verdade, aqui não funciona. Aqui dentro não funciona, não sei por quê. Eita. Bom, já que você tá aqui, seja muito bem-vindo pra Obra Abandonada. E a gente já tem uma passagem secreta pra entrar. Peraí, peraí, passagem secreta é aquele buraco ali? É. E adivinha quem vai entrar nele, já que você tá aqui? Para lá. Rony! Gente, tem essa passagem secreta aqui e tem mais um buraco ali, ó. Caramba, acho que eu vou naquele ali, hein? Aí é muito fácil, Rony. Eu quero ver nesse. Eu vou ver esse aqui, ó. Vamos explorar já aqui. Deixa aquele buraco pra depois, Lúcia. Eu tô falando pra vocês, gente. Tem muita passagem secreta aqui, muita coisa. Rony! Cuidado! Meu Deus, tá quebrando. Tá tudo quebrando, calma. Tem que ser muito cuidado, tá bom? Como eu falei pra vocês, tem muita passagem secreta aqui. Então apoia esse vídeo. Deixa o like, toda a equipe like, deixa o like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal pra vocês não perderem essa série. Vamos, Rony. Cuidado, cuidado. Me ajuda aqui alguém, por favor. Vem. Lucas, meu Deus. Isso aqui não parece aquelas coisas de tortura assim, de prender? Eu não sei o que é isso. Quem é que criou isso? Isso daí não é uma porta, é maior que a porta. É maior do que a entrada aqui. Não tem como ser uma porta. Será que é uma ponte? Calma. Será que é uma parte daquele castelo? Cuidado, Lucas, isso aqui tá quebrando. Olha isso aqui. Cara, essa obra tá muito abandonada. Gente, tem um quarto aqui. Meu Deus! O que foi? Tem um buraco aqui. Cadê? Cadê? Parece que alguém fez algum buraco aqui. Uou. E é uma passagem secreta. E isso, cara, a gente vai revelar muito mistério aqui. Isso pode ser até coisa do Gasparzinho, pode ser traquinagem dele. Já pensou? Ele tá fazendo armadilhas pra gente. Eu quero ver se esse chão todo desaba aqui, imagina. Tchau, gente. Fica aqui, Luiz. Lucas, tem mais coisa pra cá. E se isso daqui for uma passagem pra dentro do castelo? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso aqui. O quê? Lugar de fazer cacas. Tem uma privada aqui, Rony. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. É aqui que o Gasparzinho faz a caca dele. O que tem aqui? Me dá a câmera aqui, Luiz. Eu não vou... Primeiro vai a câmera, depois vai eu. Gente, primeiro são vocês, depois eu. Vamos ver o que tem nessa entrada aqui. Lucas, cuidado onde você pensa. Cara, o que a gente vai encontrar aqui? Nossa, tem um objeto estranho ali, cara. Cadê? Peraí, peraí. Em cima não tem nada. Só tem um teto que tá todo largado. O que que foi? Caiu uma pedra do teto. Cara, esse teto tá todo largado, gente. Olha isso. O teto tá todo quebrado, tá vendo? E tem um objeto estranho aqui, gente. Lucas, outro igual aqui. Tem outro igual? De tortura? Não tá parecendo uma porta de castelo? Cara, eu tô falando que tem castelo aqui debaixo, gente. Será que é a ponte do castelo? Tem teia de aranha. Olha isso. Teia de aranha. Vidro quebrado. Lucas, cuidado. Cara, eu tenho que pegar... Olha aqui, tá tudo rachado. Meu Deus. Tá muito velho isso daqui, mas eu quero pegar aquele objeto ali, ó. Eu quero pegar aquele objeto. Filma aqui, Luiz. Vocês estão vendo que tem um carrinho aqui de não passe, né? Pra que que eu vou passar? Me diz, pra que que eu vou? Cuidado. Lucas, tá tudo quebrando. Meu Deus. Eu tô falando, cara. Eu vou pegar esse objeto. Calma. Cuidado, Lucas. Cara, imagina entrar aqui de noite. De noite ia ser impossível. Ih, Lucas. O Gasparzinho fazia barba. Tem gilete aqui. Olha isso. Filma aqui, Luiz. Caramba. Ai, tem gilete. Será que o Gasparzinho é barbudo? Ai, que medo. Ô, Lucas, eu acho que aqui ele tomava banho. Parece um chuveiro. É verdade. Agora, o que é isso daqui? Lucas, eu acho que isso daqui é pra arrancar dente de dragão. Será? Eu tô falando que o cara pega o dragão aqui e arranca o dente dele com isso assim, ó. Ó, pega assim, ó. Enfia no dente do dragão assim, ó. Prende e puxa. Será que ele é dentista de dragão? Gente. Lucas, será que isso daí foi usado pra cavar aquela passagem? Vamos entrar naquela passagem? Não, eu tô muito afim, não. Eu também não. Tá afim, Luiz? Eu tô achando que isso aí é pra fazer buraco pra passar as secretas, Lucas. O Gasparzinho pode ter usado. Vem, tem muita coisa ainda pra explorar aqui. Lucas, olha ali. Isso é um osso fossilizado. Olha aqui. Isso daqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não parece um osso? É um objeto estranho, Rony. Isso daqui não tá parecendo um osso, não. Aqui tem formato de osso, ó. Cara, tem muita coisa estranha aqui. Eu vou sair daqui, viu? Eu também vou sair. Não quero mais ficar nesse cômodo, não. Meu Deus. Olha aqui, Lucas. Eu só quero ver esse buraco aqui, ó. Eu tô muito agoniado com esse buraco. Aqui. Olha só. Vamos jogar uma pedra aqui. Vem ver. Um, dois, três e... Tem fundo. Tem fundo. E parece que é fofinho lá de baixo. Parece que tem alguma areia, alguma coisa. Vamos ver com o cano. É um buraco bem fundo. Olha, vou tentar com a vassoura. Se a vassoura passar, tchau, tá, queridos? Eu não fico mais nessa obra, não. Um, dois, três e... Vai. Tchau. Fui. Valeu! Gente, tem mais alguma coisa aqui, ó. Tá muito estranho isso daqui, ó. Tem um pote de vidro ali, ó. Eita, cuidado pra não cair, Lucas. Por isso que eu vim de tênis e de calça. O Luiz também veio de tênis e de calça. E o Rony, espertão, vem de bermuda. Ah, meu Deus. E agora? Tem uma lâmpada aqui já, ó. Lucas. Escuta esse barulho, peraí. Escutei. Escutei um barulho. Meu Deus. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. O que eu esbarrei aqui? Peraí, não. Esse é outro barulho. É a árvore balançando. Ele balançando com o vento. Meu Deus. Tinha uma pipa aqui, ó. A gente podia ter vindo gravar esse vídeo alguns anos mais cedo, né? O que mais tá me deixando confuso aqui é esse chão. Esse chão aqui, olha isso. Se você ir cavando, ele vai abrindo um buraco dentro do chão. Ô, Lucas, eu não tô se metendo confiança nisso, não, hein. Eu tô com medo das coisas aqui desab... Olha isso, olha isso. A madeira entrou. Luiz, a madeira tá entrando. Ô, Lucas, ali tem um furo. Cara, eu tô com medo das coisas começarem a desabar aqui. Eu não tô... Eu não sei o que que vai acontecer aqui. Vai... Ai! Meu Deus, tá desabando tudo. Sai, sai, sai. Sai, a gente vai cair. O teto tá tudo desabando, cara. A obra tá muito abandonada. Tá muito legal isso aqui. Calma aí que agora eu vou dar o meu super pulo. Preparem-se. Calma, eu sou habilidoso. Eu tenho poderes de pular. Um, dois, três e... Que super pulo, hein? Gostou? Nossa, fiquei impressionada. Pois é, o super-homem tem inveja também dos meus poderes. Lucas, olha aqui. Isso aqui tá enterrado no chão da casa. O que é isso? Cuidado, cuidado. Um copo, Lucas. Tem um saco enterrado no chão. Uou, olha aqui. Se a gente cavar isso daqui, será que tem tesouro? Meu Deus. Rony, fica fazendo muita poeira em mim. Olha o estado do meu tênis, Rony. Olha o estado da casa, Lucas. Pode ter tesouro aqui dentro, hein? Será? Pode ter tesouro aqui. A gente tem que vir preparado pra isso. E a gente podia pegar aquele negócio de escavar a passagem secreta e tentar cavar depois? É verdade, Rony. Boa ideia. Cara, eu vou ficar. Vamos fazer isso. Mas primeiro vamos entrar aqui dentro? Não. Vamos, Rony. Vem. Coragem. Não tem coragem. Nem eu. Tem medo. Tem vapor e pânico. Cara, isso daqui tá muito esquisito. É muito fundo. É muito fundo. E não dá pra saber... Não tem saída, não tem janela, não tem nada. Tinha que ter uma janela. Quem é que faz uma passagem secreta dessa dentro da casa? Ô, Lucas. Lucas, vamos tentar empurrar isso aqui. Ô, Lucas. E se não for uma passagem secreta, é sim uma prisão. Pode ser uma prisão também. Rony, cuidado comigo, meu pé. Fiquei com medo. Será que tem coisas aqui dentro, pedaços de corpo humano? Eu acho que eu tô indo embora. Minha mãe me chamou. A minha também. Tá na hora do almoço, Rony. Mãe, me chama aí, mãe. Viu? Minha mãe tá me salvando. Mãe tá me salvando. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. A minha mãe tava me chamando ali, cara. Mas a gente não vai ver a obra. Mas a minha mãe tava me chamando. E como é que os inscritos vão ver a obra? Vocês ouviram minha mãe me chamando também? Eu não. Eu ouvi. Você ouviu? Eu ouvi. Eu também ouvi. A tua casa aqui do lado, ela deve ter te escutado. É verdade. Pode ser isso, né? Eu não ouvi. Vamos lá. Eu acho que é coisa cabeça de vocês, hein? Muito bem, gente. Por vocês. A gente vai fazer alguma coisa com esse buraco aqui. Eu vou tentar entrar nele. Lucas, cuidado. Presta a câmera primeiro. Primeiro a galera de casa assiste. Depois a gente vai. Ah, é melhor. É melhor, né? É bom que vocês já avisam pra gente se vai ter algum problema. Vamos entrar aqui dentro, gente. Olha isso. Não tem saída. É um buraco que não tem saída. Eu quero ver o que tem aqui dentro, gente. Agora eu tô com medo. Ô, Lucas, subiu uma coisa ali dentro. Pera aí. Logo aqui no início, uma madeira. Opa, opa, opa. É pesado? É, é pesado. Que isso? Armas. São armas? Armas antigas. Nossa. Tem mais uma aqui. Olha isso. Uou. Uou. Agora eu tenho uma super arma antiga. Muito legal. Olha o que eu tenho aqui. Acho que eu já tô fazendo besteira. Caraca, será que alguém usou isso daqui pra escapar desse buraco? Pra fugir. Alguém construiu isso daqui ali dentro. Nossa. E agora a gente pode caçar tesouro aqui, Rony. Vamos lá. Vai. Vai batendo. Ajuda. Vai, Rony. Não era pra... Era pra caçar tesouro. Não pra destruir a obra abandonada, Rony. Meu Deus. Pelo menos agora a gente vai poder se proteger. E Luiz, você precisa de uma arma também, Luiz. Aqui. Peguei. Olha aqui. Olha a arma do Luiz. Uma maçaneta. É pra abrir portas. Vai que a gente fica trancado. Claro, porque essa maçaneta vai se adaptar a todo tipo de porta. É antiga. É verdade. É a universal aqui, ó. O que eu faço com a sua arma. Pode deixar que eu te defendo, Luiz, porque eu tenho uma super arma aqui. Vamos continuar a exploração. Agora a gente chegou numa parte importante. Lembra dessa passagem secreta aqui? Uou. Tem um buraco ali. Será que é a mesma daquela? Não é. Aquela não tem saída, Luiz. A saída daquela é aqui, ó. Nessa madeira aqui, ó. Pai, calma aí que eu tô perdido. Essa é a saída. Não tem saída. Lucas, tem uma marcação aqui, ó. Bem aonde é a saída. Será que aqui já foi uma porta um dia? Ela tá até meio rachada, tá vendo? Eles devem ter tentado sair por aqui e não conseguiram. Caraca, isso aqui tá rachado porque bateram muito de dentro. De dentro. Cara, tem muito mistério envolvido aqui. E a coisa mais misteriosa de todas, lembra do último vídeo? É isso aqui, ó. Não é nem esse, é aquele ali em cima. Caraca, é aquele negócio ali em cima. Aquela caixa ali em cima, é verdade. É a casa do morcego. Pois é. Lucas, tem mais uma arma aqui. Lucas, olha pro chão. Ali. É lava? O chão é lava? Ai, meu Deus do céu. Você falou que o chão é lava? Não, não era o chão. Acho que o Luiz foi pego pela lava. Morri. Lucas, a passagem secreta aqui, ó. Não, Luiz. Pelo que eu saiba, esse é um negócio de esgoto. Será? Rony, abre aí. Mas nem que você me pague muito dinheiro. Gente, isso é de esgoto também, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, que salacraia daí. Mas aqui é esquisito, hein? Isso aqui já foi uma casa uma vez. Gente, tem alguma coisa aqui dentro. Nossa, que susto. Ih, não tem saída também. Deve ter alguma coisa esquisita aqui dentro. Eu vou tentar entrar. Peraí. Uou, que isso? Que isso? O Luiz? Corre, Luiz. Eu não sei o que é, mas era uma mão. É uma mão? Tenta botar a luz ali. Eu preciso entrar. Ah, que isso? Tá caindo umas coisas ali. Rony, me protege, Rony. Rony, Rony, Rony. O Rony foi capturado. Meu Deus. Rony! Gente, ele foi capturado. Eu vou entrar aqui dentro pra salvar o Rony. Calma, Rony. Eu vou te salvar. Eu vou entrar. Rony, eu preciso salvar o Rony. Cadê o Rony? Ai. Meu Deus, eu tô com medo de ter bicho aqui dentro. Que isso? Você falou que eu ia passar em secreta. Rony! Era eu tentando abrir um buraco. Meu Deus, eu não acredito nisso, cara. Você me fez entrar aqui dentro, que deve estar cheio de bicho. Era o Rony o tempo todo, cara, tentando entrar por ali e a gente por aqui. E a gente achando que ele foi capturado, Luiz. Ele trouxe, gente. Mas isso não vai desanimar a nossa caça a passagens secretas. Lucas, eu acho que passa uma pessoa muito pequena por aquele buraco. Será que pode ser um ET? Um ET? Um duende? Um duende? Ou será que ali é a passagem do vampiro quando ele tá em forma de morcego? A gente tem que achar um caixão. Será que isso é caixão? Será que o de lá de cima também é? Vamos continuar explorando aqui. Se é caixão, ele não abre. É que tem uma coisa travando ali. Lucas, fica doido se isso for um caixão, cara. Selaram ele com cimento, que é pra não sair nada daí de dentro. Vamos cuidar? Tem ali. Olha isso. Tira aí pra destravar. Talvez isso esteja travando. Essa madeira aqui. Não, eu acho melhor a gente não destravar nada, não. Ai, quase que eu caí. Ai, meu Deus do céu. Lucas, tem uma outra passagem aqui. Isso aqui é passagem? Deixa eu tirar daqui. Sai daí, Lucas. Meu Deus, a gente vai encontrar o vampiro. Meu Deus. Vai. Calma, eu preciso da minha arma. Essa é a sua plaquinha mesmo. Se você abrir e eu pego ele. Se eu abrir e aparecer alguma coisa, pega ele. Eu pego ele. Então vamos. Levanta. Eu não tô tentando. Rony, você tá em cima dela. Você nunca vai conseguir levantar. Vai. Você não acerta o Rony, cuidado. Levanta, Rony. Tá abrindo. Peguei. 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 Lucas, seja lá o que tinha aqui. Foi embora. Foi embora. Mas tem um dinossauro ali. Hã? Tem um dinossauro ali. Vem aqui, Luiz. Deixa eu ver. Pera aí. O cheiro disso. Poder. Deixa eu subir. Olha ali. Olha que esquisito. Tem ossos. Aquilo ali era um dinossauro. Não é assim a marca de outra. Meu Deus, tinha outra ali. Virou pó, Lucas. Isso tá parecendo os primórdios da lagartixa. Eu acho que eles são os primos da lagartixa. Lagartixa, cara. Lucas, não bota a mão aí dentro. Vai que aparece alguma coisa. E se tiver alguma aqui em cima? Tu tá sentindo esse cheiro de podre? Ai, esse tem uma coisa morta. Cara, fecha aí. Eu acho que é melhor a gente não se meter com coisa que já morreu não, né? Ai, meu Deus. Pode ser também primo do Gasparzinho. Eu não sei. Vamos continuar explorando essa obra abandonada pra lá. Vem. Gente, eu tô assustado com aquilo ali, cara. Pode ser uma lagartixa normal. Pode ser os primos da lagartixa. Os primórdios lá da época antiga. Porque é uma evolução, né? Antes de lagartixa existir, é uma espécie antes. Um filhote de dinossauro que prenderam ali dentro? Ou um filhote de jacaré? Ah, e será que aquilo tava cheio d'água e tinha uns jacarés ali dentro? Eu acho difícil, Rony. Acho difícil, mas aquilo ali é meio nojento. Vamos continuar. Tem rede aqui, ó. Por que tem uma rede aqui? Cara, com certeza eu tô começando a achar que aquele bicho ali era algum bicho de fundo do mar. Sabe aqueles dinossaurinho pequenininho que come carne humana? Sei. Pode ser isso aí. Eles atacam em conjunto. É um dinossaurinho que ataca em conjunto. Um monte deles. E ali tinham dois. Será que alguém tava criando eles pra botar pra atacar? Pode ser alguém. Isso aqui podia usar pra prender, pra capturar todos os dinossaurinhos. Colocava assim e capturava. Tá cheio de furo. Olha isso. Aqui passava um daquele tamanho. O bicho tentava comer essa rede. Gente, chegamos na melhor parte. É a parte dessa porta aqui. Que graças a Deus tá trancada. Ai, meu Deus. Meu Deus. Só que aqui é muito. Lembra de noite quando a gente veio aqui? Bota a parte que a gente filmou isso daqui. Vamos embora logo daqui, cara. Não olha pro lado porque a porta tá aqui. Não olha. Não olha. Não olha. Não olha. Ai, meu Deus do céu. O que foi, Luiz? Eu vi. Eu vi uma coisa brilhando. Brilhando? Sim. Ali em cima. É um lustre. É um lustre velho. A gente encontrou esse lustre aqui dentro. Olha que coisa linda. Agora me diz. Quem é que deixa numa obra abandonada um lustre desse? Isso é muito aquele tipo de lustre de casa antiga, de casa abandonada, que tinha coisa macabra. Principalmente casa de vampiro, cara. Mas a gente tem que conseguir entrar aqui dentro, de algum jeito. Será que alguém tá pegando coisas do castelo subterrâneo e trazendo pra cá? Porque isso é coisa de castelo. Isso é coisa de castelo macabro, antigo, né? Será que dá pra entrar pela janela, Luiz? Olha aí, tem um tênis ali. Tem um tênis ali muito esquisito, muito empoeirado. Tem um chinelo ali também. Alguém tá aqui. Tem alguém morando aqui, Rony. Será que alguém tá morando aqui? Ou se não tá morando, morou há um tempo atrás. Mas tá tudo tão empoeirado, Lucas. Sim, mas então. Ele morou e deixou o tênis dele aqui. Cara, vamos tentar entrar de alguma forma. Dá pra entrar pela janela, Rony. Tu passa por aí, Lucas? Olha, eu acho que não. Mas você passa, Luiz. Você é magro. Vai, vai. Não tá querendo fazer piadinha comigo? Agora passa aqui. Será que a gente consegue abrir por dentro? Calma, eu acho que tem mais passagem pra lá. Vamos continuar explorando, vem. Lucas, olha essas madeiras. Pra que tanta madeira? É tão velha quanto o Rony essa madeira. Tem mais uma porta aqui. Vamos ver se tá aberta, vai. Aqui, pega aqui, Luiz. 1, 2, 3 e... Pera aí, Lucas. Deixa que eu dou uma ombrada. Eu já vi isso num filme. Por que no filme dá certo? Porque no filme não é de verdade, Rony. Você não tem força pra abrir isso daqui. Ou tem? Pera aí. Pera aí, sai daí, sai daí. Vai com o pé, Lucas. Sai daí. Eu acho que o Rony conseguiu ceder um pouco a porta. Uou! Foge! Foge! Gente, agora o negócio ficou sério mesmo. Deixa eu ver que horas são. Por quê? Ué, meu celular não tá funcionando. Vê se o teu tá funcionando. Eu não trouxe meu celular. Aqui? Ficou no carro. Não tá funcionando de jeito nenhum. Tô apertando o botão de ligar, não vai. Gente, teu celular tá funcionando? Não sei ver aí. Que isso, cara? Olha que esquisito. Uou! A porta fechou sozinho. Agora é aquele momento que a gente corre. Corre! Corre! Não! Vem, Lucas! Não! Vem, Lucas! Eu não quero entrar aí, cara! A gente não se abriu sozinho. A gente tem que mostrar os inscritos. E se foi o vento? Tava ventando. É verdade, né? Pode ter sido o vento. Aqui, olha como é que tá ventando. Vocês querem entrar aqui dentro? Só pra saber, assim, que vocês querem entrar? Não, não. Vocês querem que você entre. É o teu canal, não é? Por vocês eu vou entrar. Tchau, Lucas. Entrei, viu? Entrei! Malandriço, vambora! Ô, Lucas, tem Nutella lá dentro. Olha ali. Não fala isso, não, Luiz. Porque aí você... Ali é um pote de Nutella. Será que essa Nutella tem mais de 100 anos? Será que ainda tá gostosa? Gente, calma, calma. Tem uma geladeira aqui. Tem comida? O que que tem nessa geladeira? Eu só queria que tivesse uma Nutellinha. Não tem nada. Tem uma caneca. Uma caneca. Só a caneca? Só. Pera aí, mas tem coisa aqui. Opa, opa. Tem comida. Tem comida? Tem comida. Hum, é bom que eu tô cheio de fome. Tem pão podre. Ai, meu Deus, que nojo. Mas eu tô com fome, Rony. Ah, é? Eu vou comer esse pão. Tem água aqui, ó. Água de café. Mas a água tá meio velha, né? Olha a cor dessa água aqui, gente. Olha isso. Que isso, a água tá velha. Deixa eu entrar aqui pra ver se tem alguma coisa. Uma pedra. Certo? Bom, vamos. Gasparzinho. Gasparzinho. Ai, tem um cabelo ali. Ai, meu Deus. Tem um cabelo ali. Olha. Ai. Acho que não é um cabelo, não. Não? Não. É o quê? É alguma coisa. É palha. Não parece o cabelo do Rony? Parece. Aqui. Vem aqui, Rony. Quando ele não lava o cabelo, né? Vem aqui, vem aqui. Ah, lá, igualzinho. Eu vos declaro ser... Gente, não tem nada aqui. Acho que a gente tá de novo. Ô, Lucas. Olha reto. Olha pra sua frente ali. Atrás. Uou! É um barco? É. Vamos pegar pra gente? Será que era assim que eles catavam os dinossaurinhos? Ô, Lucas. Não tem um rio aqui embaixo? Será que era do rio? Gente, eles podiam usar esse barco pra caçar os dinossaurinhos, porque aqueles dinossaurinhos são de mar. São de rio. Lucas, olha aqui. Já tá fazendo besteira, né? Ih, pra pescar? Agora eles pescavam, sim. Tá explicado. Cara, a gente tá começando a descobrir os detetives. Tá todo mundo com a mão aqui? Um, dois, três e os detetives. Que isso, cara? A gente conseguiu descobrir tudo. Eu acho que eles pescaram alguma coisa maior. Olha o tamanho dessa serra. Uou. Que isso, gente? Isso é uma serra? Não, é uma serra elétrica. Que isso? Não, não é possível. Peraí, ô, Lucas. Ô, Lucas. Alguém prendeu a serra aqui, ó. Pra não tirar. Olha isso. Tá preso. Ô, Lucas. O quê? Se é uma serra elétrica, ele ainda tá vivo e ainda mora aqui. Mas será que ele vai vir de dia? De dia? Não sei. Não tem por que ele vir de dia. Eu sei que ele usa creme. Olha ali. Ele é vaidoso. Tô falando. Tinha alguém morando aqui, ó. Uma camisa velha. Um espelho. Que isso? Que isso? Será que isso é pra cortar a pele de dragão? Porque eu acho que só isso é pra cortar a pele de um dragão. Ou pra serrar o osso do dragão pra ele não poder morder ninguém. Uou. Você lembra lá em cima que tinha uns ossos cortados? Meu Deus. Eles podiam serrar o dente do dragão com isso daqui. O dragão não poder morder ninguém. Tem alguma tomada aqui? Os detetives entram em ação para achar uma tomada agora. Achei. Achou. Rony, achou. Boa, Rony. Ponto pro Rony. Será que aqui tem luz? Boa pergunta. É o que a gente vai ver agora. Será que ele tá pagando a conta de luz? Imagina. O Gasparzinho tem que pagar a conta de luz, hein, Gasparzinho. Ligou. Tá na tomada. Ai, meu Deus. Como é que isso funciona? Pera aí. Tem que apertar aqui. Ai! Meu Deus. Uou. Uou. Olha o que eu tenho aqui. Uou. Gente, podemos usar isso aqui pra gente explorar aquela passagem secreta. Uou. Aquele buraco. E se tiver qualquer perigo, não vai ser paro pra gente. Com certeza. É, eu só tenho um detalhe, Lucas. Hã? É, a tomada não chega até lá. É verdade. Precisa de tomada. Olha isso aqui. A gente encontra umas coisas bizarras, né? Ó, é fofinho. Não é? Parece um tijolo. Nossa. Será que isso aqui é pra fazer parede falsa? Ué, dá pra fazer. Será que tem alguma parede falsa aqui? Vamos caçar parede falsa, Rony. Vamos lá, peraí. Aqui não é não. Essa não é. Vê se é atrás das caixas aí. Peraí, tem uma vassoura aqui. Vamos ver. Ô, Lucas. Olha praquilo ali. Tem uma madeira ali. Aquilo ali tá escondendo alguma coisa. Tu vê que tá quebrado no meio. Ô, tá fazendo barulho oco. É oco? O que que é isso, cara? Uou. A gente vai ter que abrir isso. Tem alguma coisa aqui. Com certeza. Olha isso. Ai, cara. Meu Deus. Meu Deus. Tá me atacando. Tá me atacando? Vem aqui. Me ataca. Ah, meu. Tá caindo tudo. Olha, é um aviso pra gente não mexer ali, tá? Acho que é o gato fazinho. Não, deixa pro próximo vídeo. Se inscreve muito no canal que a gente vai entrar ali. Mas eu preciso muito do apoio de todos vocês. Tá bem? Vamos continuar procurando aqui. Lucas, será que é o celulaço da Mulher Maravilha? E você vai ter que falar a verdade? Quantos potes de Nutella você comeu hoje? 35. É verdade. Eu falei a verdade, gente. Ah, é? Peraí, então. O Rony é feio? Sim. Tá vendo? Funcionou. Funcionou sim. Cara, eu amei esse barco. A gente pode pegar esse barco emprestado do Gasparzinho e levar lá pra casa? Eu acho que é assim. Hum, é a tua piscina. Como é que eu vou botar isso dentro de um carro? A gente põe por cima. A gente consegue amarrar? A gente amarra. Então vamos levar esse barco. Ai, tá preso no teto. Essa não. Você prendeu o negócio, Lucas. É mais um aviso pra gente não mexer nas coisas aqui dentro. Mamãe falou, não pega coisa de estranho. Entendeu? Não pega coisa de estranho. Eu vou e... Gente... Quase que você me mata, Lucas. Mas eu já prendeu o negócio? Eu só encostei. Será que eu ganhei superpoderes? Deixa eu ver. Não. Nem doeu. Tá doendo, não? Não. E agora? Gente, eu tenho superpoderes. Eu acho que eu não tenho, não. Gente, a gente precisa encontrar mais algumas coisas aqui. Tipo esse chinelo. Olha isso. Tá comido aqui, ó. Nossa. Será que o bicho comeu um pedaço do chinelo? Só que aí o cara tinha chulé. E aí ele nunca mais comeu. Enjoou. Eu acho que a gente tem que conseguir... Acha alguma coisa pra encontrar o Gasparzinho, Rony. Tenta achar. Pra encontrar o Gasparzinho, ó. Ó, aqui tem algodão. Pra encontrar o Gasparzinho. Já sei. Já sei. Eu já vi num filme. Rony, isso aqui é pozinho, ó. Não sei pra que serve, mas é um pó. Quando a gente joga em algum lugar, se tiver um fantasma, o fantasma vai ficar com um pó no corpo. E a gente consegue encontrar o Gasparzinho. Vamos jogar? Vamos sair jogando pó agora? Então vamos. Vamos lá. Um, dois, três e... Gasparzinho! Cadê você? Eu te pego, Gasparzinho! Meu Deus! Pega, Gasparzinho! Meu Deus! Acho que não tem Gasparzinho aqui. Lucas! Eu acho que é melhor a gente sair. Se a gente não sair daqui, a gente vai virar um Gasparzinho. Vamos embora daqui. Finalmente, ar puro. Agora a gente consegue respirar. Olha isso, cara. Até o telhado da casa é abandonado, largado, quebrado. Nossa, quase que a gente sufocou lá dentro, hein, Rony? Vamos, Lucas. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, explorando toda essa obra abandonada. Não se esquece de me apoiar, mas me apoiar muito se inscrevendo no canal se você é novo aqui. Eu preciso muito da minha equipe Like, não me abandonem, deixem muito like no vídeo se você for um membro da equipe Like, beleza? Se você quer mais diversão, volta aqui no meu canal amanhã, 7 horas da noite, porque vai ter um vídeo exclusivo pra você, muito divertido! O meu Instagram tá aparecendo aqui na tela agora. Eu fiz alguns vídeos lá no meu Instagram mostrando essa área secreta aqui, toda essa obra abandonada. Então tem muita coisa que não apareceu aqui no canal, mas apareceu lá no meu Instagram. Então me segue lá pra você acompanhar isso. O link do meu Instagram vai tá na descrição desse vídeo aqui. Mais um segredo aqui, a gente tá quase batendo 3 milhões de seguidores lá no Instagram. Então me segue agora pra gente conquistar essa meta. Comenta aqui embaixo se você viu alguma coisa diferente e sobrenatural em todo esse vídeo aqui. Eu quero muito saber isso. Vai que acontecer alguma coisa e a gente não sabe, né? Pra avisar, né? Você aí de casa precisa avisar pra gente. E eu quero muito saber qual é a teoria que você tem sobre toda essa obra abandonada aqui. A gente chegou à conclusão que eram mini dinossauros, né? Dinossauros pequenos. Que alguém morava aqui e caçava esses mini dinossauros com aquele barco, com aquela serra. E tinha prisão lá dentro. E tinha uma prisão lá dentro. Então é mais ou menos isso. A gente ainda vai voltar aqui pra tentar descobrir um pouco mais sobre essas histórias. Até porque nós somos os detetives! Detetives! Mas eu quero muito saber qual é a teoria que vocês vão criar. Usem a imaginação, a criatividade e vivam esse mundo de fantasia. Porque é isso que as crianças precisam hoje em dia. Mais fantasia, mais mundo mágico e usar mais a criatividade. Beleza? Muito bem, eu sou o Lucas. Rony se despede. Valeu, galera! Um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo. Valeu! O que é isso? 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 O que é isso?